São casos que nos deixam a pensar. E regressamos a Braga, à Reitoria da Universidade do Minho, para o Starpoint, que é uma oportunidade de contactar com o mundo do trabalho. Para além de jovens interessados, o evento conta com a possibilidade de empresas recrutar candidatos e entidades ligadas à inovação. Cláudia Viana. Estamos a um passo de um futuro negócio. Estamos no laboratório de ideias, onde um formador avalia vários projetos de alunos de diversas áreas científicas. Marta Catarino, que nos pode dizer do que já ouviu, do que já apresentaram aqui estes alunos? Ora bem, nós temos aqui um conjunto não só de alunos, mas também alguns investigadores, portanto, pessoas que estão ligadas à Universidade do Minho. E o que trazem aqui são ideias de negócio, essencialmente a partir do seu grau zero. Ou seja, lembraram-se, têm uma ideia de negócio e agora. E estão aqui um bocadinho a testar, a confrontar e a validar o potencial que essas ideias terão. Serão depois acompanhados no nosso laboratório de ideias de negócio. E temos, curiosamente, ideias das áreas mais variadas. Digamos, desde reciclagem de resíduos, de carpintaria, até possíveis diagnósticos do cancro. Temos aqui um vasto conjunto de áreas, desde as ciências sociais, à engenharia, mais ligadas à tecnologia ou não. E durante a tarde ontem e o dia de hoje, estão aqui, precisamente, a validar se poderão vir a ser novas empresas de sucesso que Portugal tanto precisa. E, portanto, com muita inovação. Certo. O critério principal é que têm que nos trazer aqui ideias novas e nós próprios ajudamos a perceber para quem é que isto poderá ser algo de novo e que traga uma mudança, esperamos nós, radical, na forma como as coisas normalmente são feitas. Tem ideia de quantos projetos já foram aqui avaliados? Aqui temos 18 ideias de negócio, não bem avaliadas, mas mais testar. A validação será depois o mercado que fará. E dessas 18 ideias, quantas lhe parecem ter pernas para mim? Do trabalho que estamos a fazer, que estamos um pouco na descoberta, para já nenhuma foi... para já ainda não encontramos uma falha grave nenhuma. Todas elas estão a adaptar um pouco, se calhar o mercado não era bem aquilo que tinham pensado, se calhar tem que trabalhar um bocado mais em casa, perceber um bocado melhor a ideia de negócio, mas todos eles estão precisamente nesses primeiros passos, estão a testar e está a ser um momento de descoberta para todos nós. E há aqui uma descoberta também, que pode acontecer na área do cancro, não é? Temos o aluno Franklin Nóbrega, que o que trouxe aqui em termos de projeto e de inovação? Nós trazemos um projeto de spin-off, que esperamos conseguir o seu aluno de Universidade do Minho e também do Programa Mente de Portugal, no qual o seu aluno de Outramente, juntamente com a Tânia Mentes, que vem cá apresentar a ideia, e que nós temos e trazemos como solução, é um kit de detecção para cancro, em que conseguimos detectar cancros numa fase de early stage detection, e que assim conseguimos... Simplificar isto, levar por lá por lá por lá. Modificando, trocando early stage detection por um diagnóstico numa fase inicial, em que ainda estamos muitas vezes em estágio 0 ou 1, ou seja, em que ainda nós temos um cancro muito avançado, e que normalmente resulta em 80% das mortes que resultam de cancro. E isso faz-se através da recolha de sangue? Faz-se através da recolha de sangue, de urina ou através de células, e o que nós pretendemos é que através de uma simples análise de sangue, conseguimos em 10 minutos saber se a pessoa tem ou não cancro. E que feedback é que teve aqui no laboratório? O Idealab é muito bom porque nos tira muito da nossa zona de conforto, e traz-nos muitas parcerias, nós conhecemos muitas pessoas, e obriga-nos a sair claramente do campo de investigação para um campo mais do mundo de negócios, e isso é bastante importante. E por falar em negócios, paralelamente ao laboratório de ideias, há aqui empresas com possibilidade de recortamento de eletricistas, serralheiros, até mesmo engenheiros, várias profissões. Sabe-se que em dois dias, no Startpoint, passaram por aqui cerca de 7 mil visitantes. Muita gente. Muito obrigada, Cláudia e Viera.